Aproveite o Torra Torra da Real Coros. Roupas e calçados a partir de 10 reais. Calças, camisetas, shorts, botas, botinas das melhores marcas. Com o melhor preço. É mais que uma promoção, é liquidação total. Corre e aproveite. É venda sem lucro, queima sem fogo. É Real Coros. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão. Quem gosta de comprar barato, venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Chama a polícia! Chama a polícia! Sabe que eu dei uma panelada na cabeça dela, né? Na madrugada dessa terça-feira, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de Maria da Penha. Um homem que não teve a sua identidade revelada foi detido após agredir sua esposa com uma panela de pressão. O golpe atingiu a cabeça da vítima e foi tão forte que a mesma foi encaminhada ao Hospital Regional de Peixoto e precisou levar oito pontos. Já na delegacia, o suspeito, invisível ao estado de embriaguez, ressaltou que deu apenas uma paneladinha na cabeça da vítima durante a discussão. A lei hoje em dia é tão a m***a! Tão a m***a! Cê sabe por quê? Porque só um homem, ela não tava bebendo não! Ela não bebe não! Ah não, velho! Tá ligado? Tô te falando sério! É só eu que vim preso! Por que que ela não vem? Hein? Que teve denúncia que cê agrediu ela! Agredi! É, não! Exatamente! Mas ela não tava bebendo também não! Vocês começaram a beber desde que hora? Ah, nós távamos bebendo desde de manhã cedo! Certo? Aí se discutiram e... Aí cê agrediu ela! Não! Só o primeiro, não tá entendendo? Deixa eu te falar! Só o primeiro é só o homem, né? Só o primeiro é o homem, né? Mas que ela me deu uma paulada, né? Ninguém fala isso aí, né? Beleza! Eu vou preso por causa disso aí, né? Ela cê agrediu dar uma paulada em cê? Mas claro! Mas ninguém chama a polícia, né? Agora, só porque eu dei uma paulada na cabeça dela, né? Aí eu tô preso! Ah, é sacanagem, velho! É sacanagem mesmo! Ali é pra todo mundo, não é não? Não é não? Só porque eu dei uma paulada na cabeça dela... Eu tava dormindo, ela pegou e me bateu com um palmo na cabeça! Né? E saiu ninguém! Vocês foram lá? Vocês foram lá? Não! Ninguém foi lá, né? A polícia foi lá? Agora, sabe que eu dei uma pauladinha na cabeça dela, né? Aí eu tô preso, né? Exatamente! Recebemos informações aí através do 90, que tava havendo uma confusão entre o casal, onde a másia do cidadão que foi trazido aqui até o Copom, estava sendo agredida. Chegamos na rua ali da denúncia, na rua do comércio ali no bairro Mãe de Deus, o filho da vítima desesperado, falando pra gente socorrer a mãe dele, a qual estava desmaiada. Chegamos no local ali, adentramos a residência, encontramos os dois ao solo, e vimos a esposa, a másia do cidadão aí, com um corte na cabeça, alegando que tinha levado uma pancada com uma panela de pressão na cabeça dela, né? De imediato fizemos a detenção do suspeito aí, conduzimos pra cá pro quartel, a vítima a gente deixou no hospital, a qual está sendo atendida nesse momento. Segundo informações lá dos enfermeiros, do médico, haverá necessidade aí de oito pontos na cabeça dela, teve um corte um pouco profundo, terá o atendimento médico agora, talvez tenha alta hoje, para a condução aí pra posterior, pra verificar se vai ter alguma sequela decorrente aí da lesão que o cidadão ocasionou a ela, né? Música Quem gosta de economia, comprar no Macri é atacadão Quem gosta de comprar barato, venha pro atacadão Macri Inteligente é comprar barato Aproveite o Torra Torra da Real Coros Roupas e calçados a partir de 10 reais Calças, camisetas, shorts, botas, botinas das melhores marcas Com o melhor preço É mais que uma promoção, é liquidação total Corre e aproveite, é venda sem lucro, queima sem fogo e Real Coros